Amém. Há muitos e muitos anos, Nossa Senhora vem aparecendo em Medjugorje. Creio que o mundo inteiro acredita e acompanha essa aparição. Nesse local foram revelados dez segredos, como a maioria já sabem, que dez dias antes de serem revelados, Mirjana Soldo e Padre Peter entrarão em oração e jejum. E quando faltarem três dias, Padre Peter revelará o mundo. Prestem bem atenção nessas palavras que Padre Peter escreveu no dia 19 de março de 2020. Ele disse, Suspeito que todos os dias nos aproximamos da revelação dos segredos de Medjugorje. O fato é que tudo está em crise hoje. Tudo acontecendo. Muitos problemas de todo tipo. A mensagem de cada segredo pode ser. O tempo se aproxima. Trabalhem em sua salvação. E seja preparado para encontrar a Deus pessoal e vivo em cada momento. Sei que os três primeiros segredos estão relacionados a Medjugorje. Os primeiros dois segredos serão advertências para a terra. E o terceiro será o grande acontecimento. Um sinal que confirmará ao mundo que Nossa Senhora apareceu em Medjugorje. E que os videntes estavam dizendo a verdade. O terceiro segredo será um sinal indestrutível. A qual muitas almas se converterão. E os outros segredos serão acontecimentos que abalarão o mundo. E convidarão todos a se converterem. E nada a temer. Quem sente Nossa Senhora como sua mãe. E Deus como Pai não deve temer nada. Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz Transmitida para Marija Pavlovich No dia 25 de agosto de 2020 Queridos filhos Este é o momento de graça Estou convosco e de novo os chamo Filhinhos, voltai a Deus E a oração Até que a oração Vos seja uma alegria Filhinhos, vocês não tem futuro nem paz Até que a vida comece Com uma conversão pessoal E uma mudança para o bem O mal cessará E a paz começará a reinar em seus corações e no mundo Portanto, filhinhos, rezem Rezem, rezem Estou convosco Em ter cedo perante meu filho Jesus Por cada um de vocês Obrigada por terem correspondido a minha chamada Mensagem de Nossa Senhora Transmitida para Ivan Dragicevic Em 15 de agosto de 2020 Queridos filhos Também nessa noite lhes trago o amor Trago o amor aos outros nesses tempos difíceis Traga esperança especialmente para aqueles que ficaram sem esperança Traga paz a todos aqueles em que a inquietação entrou Queridos filhos, esse é um tempo de grandes tentações Mas ao mesmo tempo é um tempo de graças Portanto, queridos filhos Portanto, queridos filhos Acolham esse tempo de provações Para poder sair desse tempo purificado na fé A mãe reza por cada um de vocês E intercede ao seu filho por cada um de vocês Obrigada O primeiro segredo de Medjugorje Mijana Sodo disse que Provocará um autoexame Não será uma catástrofe Será uma alegria Para os que rezam Reduzirá o poder de Satanás E ele nunca mais terá O mesmo poder Será como um golpe na espinha dele Fará vermos a vida com novos olhos Os videntes de Medjugorje Dizem que existem dez segredos Que afetarão a igreja e o mundo Vocês fiéis não devem aguardar o sinal Para se converter Convertam-se logo Esta é uma hora da graça Para vocês Quando o sinal chegar Será muito tarde Como mãe eu tenho cuidado Porque eu amo vocês Os segredos existem Minhas crianças Nada disso é conhecido agora Mas Quando eles forem conhecidos Será muito tarde Retornem à oração Nada é mais importante do que isso Gostaria que o Senhor me permitisse Revelar alguns dos segredos para vocês Mas o que ele está fazendo Por vocês Já é uma grande graça Em uma outra ocasião Mijana Souto disse O segundo período Será um processo de purificação Muito doloroso Que será para toda a humanidade E no final Esse encontro com Jesus virá É o sinal visível Aparecerá Ivanka Ivankovic disse Os segredos terão de serem realizados No nosso tempo Eu recebi nove segredos Mijana Souto Sabe provavelmente mais coisas Ela recebeu todos os segredos A Virgem Maria Nos pede para reforçarmos a oração Para que o restante dos segredos Sejam suavizados Em 18 de agosto de 2014 Mijana Souto recebeu uma mensagem Para o Papa Francisco Que eu vou ler para todos Nossa Senhora disse Queridos filhos Hoje também De modo particular Os convido Rezem pela paz Abram-se ao Espírito Santo Queridos filhos Que o Espírito Santo Os guie Particularmente Queridos filhos Nesse tempo Rezem Pelo meu amadíssimo Santo Padre Pela sua missão A sua missão de paz A mãe reza por todos vocês E intercede diante de seu filho Por cada um de vocês Obrigada queridos filhos Porque também hoje Responderam ao meu chamado Pela sua missão de paz Pela sua missão de paz Pela sua missão de paz